MA pra casa e pra condomínio, é que você encontra tudo que você precisa e que você nem imagina que precisava, tá? Olha só, na parte de limpeza é uma parte completa que você encontra tudo, desde a sua casa, como eu disse o slogan, mas pra você que tem condomínio. Essas passadeiras também, você tem assim de vários, ó, essa aqui é pra pôr de repente numa cozinha, né? Que tem os detalhes de cozinha, tem infantil pra você colocar pra criançada, tem neutro, da forma que você quiser. Como eu falei da parte de limpeza, aqui você encontra aí, olha, uma variedade de vassouras, tá vendo só? Você que gosta de um churrasquinho, também tem tudo, tem a parte de cooler, tem as churrasqueiras também, pra você pôr no seu condomínio, né? Esses condomínios novos, de repente você pode colocar até na sacada, porque tem uma pequenininha tão fofa que faz aquela carne gostosa, aquele churrasquinho bem bacana, né? Tem as caixas de papelão também, pra você que vai mudar, pra você que precisa arquivar. Tudo, tudo, você tá vendo, é uma variedade muito grande, o preço muito em conta. Então você que tá assistindo a gente, com certeza, como eu disse, tem tudo que você procura e o que você nem imaginava procurar, você encontra aqui na EMA, que é tudo pra casa e pra condomínio, tá? Vou passar o endereço pra vocês. Eu tô aqui na rua José Pinto de Almeida, 683, e o telefone daqui é 2533-1777. Eu falei de EMA, Casas e Condomínios, tá? Vem aqui que eu tenho certeza. Custo-benefício você encontra aqui.